Domingo no Fantástico O sonho a mais não faz mal Onde você pretende chegar, Mr. M? Milhares de sonhos, só para sonhar Viagens que não se pode tocar Mas por que não sonhar em ir além? O rei nos faz um novo infinito Prontando que tudo não passa de um mito É fantástico, na idade da pedra Onde estão os cavalinhos do Brasileirão? Agora é hora É fantástico, na idade da pedra A um homem de plástico Como se querem diferentes a essas imagens? É fantástico, na idade da pedra A um homem de plástico Ai, o que esse fantástico faz comigo? É fantástico!